E aí censuradas, eu sou a Vicky Fechini e antes de começar esse vídeo já pode deixar o seu like porque eu sei que tem muito tempo que vocês estão esperando esse tema, né? Bom, desde que a Izzy sumiu aqui do canal, tem muita gente que está perguntando por comentário o que é que aconteceu, onde ela está e tudo mais e eu tenho tentado responder a todos esses comentários, mas sempre chegou algum novo então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas. Do meio para o final do ano passado, a gente decidiu que precisava profissionalizar o canal e para isso, algumas medidas teriam que ser tomadas. Uma delas era tempo. Antes a gente gravava um vídeo por semana e olhe lá e a nossa meta era liberar vídeo quase todos os dias. Dessa forma, a gente precisaria trabalhar quatro vezes mais, o que demanda tempo. E isso é uma coisa que a Izzy não tem, porque ela faz faculdade, curso e trabalha. Além disso, a gente não tem um momento de começar a construir a nossa vida. E isso implica que a gente foque nas nossas profissões. E diferente da minha carreira, a da Izzy não tem a ver com o canal. Então a gente achou que seria melhor para todo mundo se ela se afastasse. Tanto para ela, que teria mais tempo, como para vocês, que não teriam que esperar uma eternidade para ver o vídeo. E no fim, essa decisão permite que a gente também tenha mais tempo uma com a outra, o que faz toda a diferença no relacionamento. Então é isso, esses são os motivos. Eu espero que vocês entendam, que continuem curtindo aqui o canal. E é claro que vocês vão poder continuar acompanhando a gente lá pelo Instagram, porque eu não vou deixar de postar fotos e stories com ela. Então é só vocês seguirem. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para ver os próximos vídeos. E se inscrever também no meu outro canal, que é o Vicky Pequinha Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí